E já está funcionando no Hospital São José de Joinville uma máquina inovadora. Ela fica na ala de atendimento para os pacientes com sintomas de Covid-19 e ajuda os profissionais que trabalham por lá a evitarem a proliferação do vírus. Dá uma olhada. Inovação que traz praticidade e mais segurança para profissionais de saúde de Joinville. Essa máquina, desenvolvida por empresas parceiras, foi doada para o Hospital São José para ser um instrumento a mais no combate ao vírus. Ao acessar o setor do Covid, ele entra, esteriliza, descontamina todo a vestimenta dele. Entrou, acessou, na saída, novamente ele faz essa descontaminação. Visto que o maior foco de contaminação do Covid-19, hoje, está concentrado nos hospitais. O ozônio é um gás altamente oxidante, capaz de romper a parede celular de bactérias, fungos e até vírus. Ou seja, é capaz de matá-los. O ozônio já é usado para esterilizar instrumentos cirúrgicos. Tudo depende da concentração do gás e também do tempo de exposição. A concentração na qual a pessoa é exposta dentro da câmara, ela é quatro vezes menor do que a Anvisa estipula como exposição em 48 horas. Para a pessoa, não existe risco algum. Agora, para o micro-organismo, esse sim. Esse vai estar sendo atacado com uma concentração elevadíssima, ao ponto de não resistir ao poder oxidativo do ozônio. Para esse professor de química da Universidade Estadual de Santa Catarina, os profissionais da saúde devem cuidar com o tempo de exposição na câmara, que deve ser de, no máximo, oito horas por dia. Eu penso que pode ser uma medida positiva, sim, mas se forem atendidos os níveis máximos de exposição, em especial para os profissionais da saúde, que devem ficar atentos, então, às recomendações de exposição do Ministério do Trabalho e também da Anvisa. O equipamento deve ficar até o final da pandemia no Hospital São José, de forma gratuita. Segundo os fabricantes, o tempo de desinfecção dos profissionais da saúde vai cair de 1 hora e 40 para 15 segundos. A câmara propicia um jateamento de aproximadamente 9 milhões de moléculas de ozônio a cada litro de ar movimentado. E isso vai fazer com que a força do ar, mais a quantidade de moléculas que foi disponibilizada, ela penetre no tecido, ela passe através do cabelo, ela atinja a pele a uma certa profundidade, eliminando tudo que é micro-organismo. E nós estamos falando de fungo, bactérias, vírus, ácaros, germes, entendeu? Tudo que está contaminando o ambiente. Apesar de todos os benefícios e também da praticidade, segundo os estudiosos, nada substitui a água e o sabão. Penso que nada pode substituir, deve substituir a lavagem das mãos, mas, mais uma vez, tudo vai depender da concentração que você usa de ozônio. Então, acredito que essa vai ser uma prática usada nesse período de pandemia como uma forma complementar, então, de combate à disseminação da Covid-19. Tecnologia. Agora, inclusive, a gente vai acompanhando o desenvolvimento de técnicas, de portais na internet, aplicativos, tecnologia de ponta. Muitas já estavam em desenvolvimento que agora estão sendo utilizadas. É isso. Um reforço. Diferente de outras pandemias, na época do SAR, por exemplo, não é mesmo? Da varíola e tantas outras, H1N1. Agora, a gente tem um benefício a mais, que é a tecnologia avançada, que pode nos dar números fiéis do que está acontecendo e também, até mesmo, como a gente viu aí, ajudar na prevenção. Um reforço. Soluções, né? Muito bacana mesmo essa câmara de ozônio ali de Joinville.